Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Hoje, Leiloca veio trazer uma ideia bem legal de uma lembrancinha para você fazer. Agora, para o Dia das Mães, essas lembrancinhas são sempre muito procuradas, pelo menos aqui no meu espaço. As pessoas procuram essas lembrancinhas, às vezes, para agregar a um presente que ela comprou, vamos dizer assim, uma peça de roupa ou um buquê de flores, mas elas querem dar mais uma lembrancinha ou então, gente, às vezes querem dar lembrancinha para a avó, para a tia, para a madrinha. Então, é sempre muito útil, muito procurado aqui. Ano passado, eu fiz uma espécie de cestinha pequenininha para sabonete unitário e vendeu bastante. Sabe, aqui há pessoas que trabalham também com sexta de café da manhã e elas vêm aqui comigo para... elas colocam, inclusive, elas divulgam que o brinde eu coloco de colocar aqui atrás o meu contato. Isso tudo, gente, é estratégia para alcançar e para ganhar, vamos dizer assim, novos clientes. Então, se você estiver interessado em aprender a fazer essa lembrancinha aqui, fica uma graça. Olha, eu fiz essas aqui com... eu vou mostrar mais de perto para vocês já já, tá? Mas antes, eu queria que vocês me dessem um minutinho aí para eu explicar um pouquinho essa questão da relação de mãe e filhos. Gente, ser mãe é uma dádiva. Ser mãe é uma sensação incrível você gerar uma vida no seu ventre. Eu tenho uma filha, ela se chama Leilane, ela tem 23 anos, ela é fisioterapeuta e é o amor da minha vida. E por que eu estou falando isso? Porque essa lembrancinha eu batizei de bombonete. porque é um sabonete num formato de bombom, não é legal? Gente, essa ideia aqui, tá? Eu vi lá no Instagram, tá? Vou já te dizer quem foi que colocou lá, tá bem? Mas assim, voltando aqui ao que eu estava dizendo, aí eu batizei de bombonete e lembrei da minha relação com a minha filha. Gente, eu e a filha, nós temos um, vamos dizer assim, um dicionário próprio, entendeu? O meu e dela que ela já tem 23 anos e a gente ainda fala desse jeito uma com a outra. Seja por ligação, seja pessoalmente, pelas mensagens. Por exemplo, aqui eu até voltei algumas porque são várias palavras que a gente tem. Por exemplo, dor de cabeça. A gente diz que é bembeça. Não é, filha? Ai, mãe, bembeça. Ou seja, está com dor de cabeça. E eu, a mesma coisa. Barriga, a gente fala rabiga. Travesseiro, é vim vinceiro. Tomar banho. Filha, bambanhar. Agora, vamos, tem que bambanhar. Ou seja, tem que tomar banho. Filha, você já bambanhou? Outra coisa, dormir. A gente nunca fala dormir, filha. Eu já vou dormir, não filha. Já vou mirmir, tá bom? Então, mirmir, gente. Então, aniversário. A gente fala travessário. Mistrinho, né? Pode parecer meio estranho, meio bobo. Sei lá, pra outras pessoas. Mas pra nós, pra minha relação com a minha filha, é maravilhoso. Porque reforça os vínculos afetivos. Porque transmite todo o amor que uma sente pela outra. Então, minha filha, quero te mandar um beijo. A minha filha está longe, está em Curitiba. Quero que esse vídeo alcance o seu coração e que esse beijo chegue como uma brisa agora no seu rosto. Mamãe, te ama, tá? Quero mandar um beijo também pra minha mãe, Maria das Graças, tá, gente? Pra minha avózinha, que foi a pessoa que me criou, que me transmitiu todos os ensinamentos, que me deu todo o apoio pra estudar, crescer como pessoa. Um beijo, minha vovozinha já foi morar com Deus. Mas ela mora também aqui no meu coração, sempre. Bom, passado aqui esse momento mais melancólico, né? Mas assim, eu quero dizer a vocês que essa ideia... Então, gente, deixa eu te mostrar aqui de pertinho como é que ficou essas belezuras. Olha só, gente. É o bombonete, olha, na frente eu coloquei uma tag linda assim, especial. E atrás, olha só o branquinho, gente, como ficou uma graça. Ai, lindo demais. Vocês não concordam? Olha só o roxinho. Esse daqui eu coloquei com um lacinho fácil, mas eu achei que ele ficou muito assim, sabe? Eu não gostei muito, não. Achei que ele ficou muito enfeitado, olha só, gente. É um laço pequenininho, não sei. Eu não gostei. Eu acho que... Tanto que eu fiz só um desse aqui. Vou mostrar pra vocês aqui na mesa agora. Olha, mas desses outros aqui... Olha, eu atrás eu coloquei essa tagzinha que tá escrito Leiloca e o meu contato. Eu amei, gente, esse bombonete. Achei que ficou muito bonito. E a ideia? Eu vi no Instagram, deixa eu colocar aqui... É da minha amiga Micarla Gomes, tá? O espaço dela é Agapi Variedades. Um beijo, Micarla. Amei essa ideia, por isso eu estou reproduzindo, tá bom? Agora deixa eu mostrar pra vocês aqui na mesa, gente, como é que ficou lindo, lindo, lindo. Esses bombonetes que eu tenho certeza que se você fizer, você vai vender muito, tá bom? Vamos confiar. Vamos confiar, gente. Vamos acreditar, vamos ter fé. Eu sei que muita gente tá reclamando. Eu também, gente, tenho vindo aqui com vocês e eu sou sempre muito bem realista, não é? As vendas realmente não estão lá, essas coisas. Mas a gente tem que acreditar que vai melhorar, a gente tem que acreditar que vai dar certo. Então, quero dizer a vocês que façam, assim, na medida do possível com o que vocês têm. Não vão sair comprando material, aloprando, assim, pra fazer um monte de coisa. Porque, realmente, a gente tem que ter um pouco de prudência, um pouco não, bastante prudência, né? Aí, levando em consideração o cenário e o momento em que nós estamos vivenciando, não é mesmo? Vou te mostrar rapidinho, no geral, como ficou a mesa linda e já vamos com o passo a passo, tá bom? Beijo, beijo. Então, olha só, gente. Olha que visão bonita dos bombonetes. Não ficou lindo? Ai, gente, ficou muito bonitinho esses bombonetes. Eu amei. Então, se você não tiver, gente, essa florzinha aqui, você pode também fazer, olha, assim, olha, com o fitilhozinho, esse lacinho. É super rápido que faz esse lacinho, tá? Se você não tiver essas florzinhas aqui, não se preocupe. Você pode fazer com o lacinho, tá bom? Não tem problema algum. Então, chega de conversa aí. Vamos lá? Vamos ver como é que faz. Ok, pessoal, vamos lá. Estou aqui com uma folha de papel seda, ela está inteira. Vamos recortar ela em quatro pedaços iguais, tá bom? Então, o material que vamos precisar é seda, um sabonete, rosinhas para enfeitar, pedacinho de fio aqui para a gente amarrar, tá? Olha só, eu vou cortar aqui os quatro pedaços dessa seda. Aí, né, vamos pegar uma seda dessa daqui, um pedaço, né, e nós vamos pegar o sabonete, colocar no meio, centralizar. Você vai ver que ainda ficou grande, olha. Ó, quando você for fazer isso aqui, ó, você vai ver que ainda ficou grande. Aí, o que é que você faz? Então, eu vou cortar aqui mais esse pedaço. Você vê aí, mais ou menos, a medida que você quer dessa lateral aqui, tá? Se você quiser bem grandinha ela, olha, vou colocar o sabonete aqui no meio. Aqui, geralmente, eu dobro um pouco aqui, para trazer para cá, tá? Aí, aqui, eu passo fita adesiva. Aqui vai ser a parte de trás, tá? Aí, você vem aqui na frente, olha. Aí, você vai fazer isso, olha. Pronto. Você já fez isso? Agora, você vai colar a tag. Bom, peguei aqui essa tag. Vou colar ela aqui, olha. No meu bombonete, tá? Bem no centro. Agora, gente, o que é que eu faço? Eu pego um saco. Esse daqui é o 1529. Você vai colocar... Todo para um ladinho, assim, ó. Viu? Aí, você vai botar para baixo. Tá? Você vai botar para baixo isso aqui. Assim. Aí, eu venho, já corto esse excesso. Aqui, ó. E agora, eu vou amarrar. Com o auxílio de um pedacinho de fita, eu vou amarrar. Então, vamos amarrar aqui no outro lado. Tá certo? Se você quiser, gente, você pode cortar aqui essa parte daqui para ela ficar abertinha, o saco, entendeu? Para ficar abertinha. Até melhor. Aqui, olha. Pronto, gente. Aqui já está ok. Agora, só falta a gente colocar alguma coisinha aqui. Então, assim. Ou, se você tiver esse fitilho, você pode simplesmente amarrar e dar um laço. Olha, eu vou te dizer. Mas, se você tiver essas rosinhas aqui, pequenininhas de EVA, e quiser colocar aqui, é assim, olha. Muito fácil também. Você coloca aqui, e com o auxílio desse cabinho verde aqui, você se envolve. E pronto. Ó, se quiser, pode fazer com a rosinha. Duas, no caso. Ou, se quiser, pode colocar o lacinho. Eu coloquei assim para você ver as duas possibilidades. Aqui atrás, eu não coloquei, mas se você tiver, você coloca a sua tag com as suas informações para que a pessoa que ganhe possa, então, saber, né? De qual a procedência, de onde que veio. Se quiser comprar com você também. E é isso, gente. Tá vendo como é super rápido e super fácil que se faz um bombonete? Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado do nosso tutorial de hoje. Então, gente, era isso que nós tínhamos para hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso tutorial, do nosso bombonete. Tá bom? Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu joinha. E até a próxima, galerinha. Tchau!